Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no The Isley depois de algum tempo aí postando só vídeo do Jurassic World Evolution, as nossas batalhas, agora estamos aqui novamente com o The Isley e bom, estou aqui com o novo Alossauro, quero mostrar para vocês, deixa eu ir aqui um pouquinho no sol só para mostrar melhor olha como ele está, temos aqui o novo Grito também um pouquinho modificado, temos também o som de amizade agressivo temos o socorro e temos o F beleza? olha como ele está aqui, temos umas animações épicas também, deixa eu correr aqui para pegar a luz para mostrar um pouquinho mais para vocês aqui olha que da hora, a movimentação dele está muito realista assim também quando ele fica parado, ele fica se movendo um pouquinho você pode notar aqui, olha que da hora vou apertar N aqui para vocês, olha quando apertar N, nós temos essa visão noturna aí, meio que parecida com um binóculo de visão noturna de mercenário, mas podemos ver aqui a animação épica dele também parado muito da hora está procurando aqui vamos andar então um pouquinho, pode ver que agora quando a gente está passando no meio das plantas elas se mexem ó, e ela também é uma novidade aí da atualização eu vou dar um grito para ver se eu encontro outros alossauros outra coisa muito legal também é que quando a gente está andando ó ele ainda dá alguns passos a mais, agora é bem mais realista e quando ele corre ele também pega um boost assim ele não é simplesmente travado e aí corre tem uma animação né e essas são as atualizações que a gente tem aí ultimamente do The Ice vamos seguir aqui então eu quero encontrar algum herbívoro para a gente caçar vou usar o faro aqui, que vocês tanto pedem nos vídeos vou usar aqui para vocês opa, bem na hora que eu ia utilizar o faro aqui vou dar uma coidinha aqui vou tentar pegar ele, peraí ali ó olha ele passando ó não dá para ver porque está muito escuro eita eita agora ele me viu já era vou ameaçar ele opa, opa, opa será que eu, eu não vou conseguir derrotar ele galera não vou conseguir vixi acho que a gente vai ter que fugir tá, ele foi para lá entrei aqui no modo test level e eu quero mostrar algumas coisinhas para vocês temos então o antigo alossauro aqui como vocês podem ver e temos também o novo alossauro e eu acho que talvez tenha aquele alossauro antigaço não, acho que ele foi retirado completamente do The Ice League é, foi retirado completamente então nós temos aqui já as fases do alossauro juvenil e também temos aqui o old que era bonito também por si só né tem até o juvenil aqui o old vou pegar então o filhotinho juvenil aqui para mostrar para vocês aproveitar que aqui está bem de dia e olha aqui ó bonitinho né filhotinho não, não, não aí ó família ceratossauro temos uma animação épica dele aqui também olha que bonito se abaixa ali tudo preparadão vamos entrar aqui um pouquinho olha cara, está muito realista agora sério está muito realista ele só tem que colocar aquele sistema né do dinossauro não ficar flutuando mas ele vai colocar também era porque quando entrava na água assim ele dava aquele bugzinho tem um alossauro antigo alossauro novo aqui para mostrar para vocês ó o antigo antigo na verdade bem antigo e também temos os gritos né vou mostrar aqui o grito 1 que é o grito de localização o grito 2 que é o grito de amizade o grito 3 que é o grito de agressivo o grito 4 que é o grito de socorro e o F que é amizade mais ou menos beleza então mostrado aqui os gritos tem aqui umas libelos olha que legal vou tentar morder aqui as libelas não dá cadê a comida? ali ó ali tem comida vamos alimentar aqui um pouquinho tem uma caixa ali pelo que parece vamos ver vamos ver a animação é praticamente a mesma dos filhotes geralmente são parecidas aqui pelo que eu estou vendo vamos comer ah não dá essa aqui o que é aquilo ali? tem uma caixa aqui ó o que é isso? olha o que que... tá flutuando ainda olha que esquisito o louco ainda... olha o tamanho aqui é da entrada da toquinha deixa eu tomar dano aqui ainda toma podemos entrar no portal para ir para o outro lado e beleza eu vou pegar aqui o outro agora vamos ver aqui filhotinho do filhotinho ó os gritos basicamente são os mesmos de todos filhotinho parece um pintinho vamos correr ó caraca bem legal também que a gente vai para o lado aqui ele meio que se joga muito legal a animação cada vez mais épica né opa lá tem dinossauro para a gente caçar vamos lá corre será que a gente vai conseguir pegar? tem alguma coisa nos seguindo? não nossa ali ó caraca eu achei que ele ia ir para cima da nossa vamos tentar pegar aquele dinossauro lá ó é um herbívoro eu acho que vai dar o cara tá brincando esconde-sconde ali com o outro tem outros herbívoros ali né vamos lá família caçando agora galera família caçadora ele vai junto comigo ali pegar o que aquilo ali é um herreira? ah não perfeito vamos pegar opa tá correndo pega 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 não é muito rápido socorro é muito rápido vou tá brincando lá vai me deixar com fome aqui não vamos dar calma vamos dar calma acho que ele vai parar de correr aí ele tá voltando tá voltando ele gritou velho calma filhote caçando tá ele não sabe ainda eu vou fingir que eu nem tô olhando pra ele tô olhando pro outro lado ali deitou agora vai 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 não não opa volta a deitar calma tomara que ele deite deite de novo deite de novo aprendendo a caçar aqui com o filhote aí ó deita deita se ele deitar já era se ele deitar já era agora não tem pra onde ele ir ele vai se atirar corre aí não quer correr aí ó peguei Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê A gente nem precisava se alimentar, mas estamos se alimentando, porque a gente é guloso. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, eu mostrei todas as fases, desde o filhote até a fase adulta do Alossauro. O novo também, o antigo ali, para vocês compararem. E, bom, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Deixe o seu likezão aí. E também, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, o Facebook e o Instagram, que eu sempre estou postando coisa do canal lá e falando sobre o canal. E, bom, eu vou dar a reaparecer aqui rapidão, porque eu quero pegar o Alossauro adulto aqui nesse servidor. Vou pegar aqui. Não tem outra skin ou tem? Não, não tem. Eu quero mostrar melhor para vocês. Aqui, olha como ele está. Muito massa, né? Já vai chover. Eu vou tentar caçar o outro Alossauro. Vamos ver, vamos pegar aquele Alossauro ali. Vamos pegar. Vai, 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 vai. Eu vou ataque ele para mostrar aqui. Eu estou querendo lutar e agora eu passei por ele, né? E agora ele tem vantagem. Eu não queria ser tão... Aí, ó. Mordi. Aí. Quase quebrei a perna. Mordi ele de novo. Mordi ele de novo. Nossa, ele quebrou minha perna. Não quebrei a dele? Nossa. Vou gritar o socorro. Gritei socorro para o outro. Mas, beleza. Vocês viram aí que deu uma boa luta. A gente até que sobreviveu contra o outro Alossauro. Fomos bem. Então, a gente vai ficando por aqui. Até mais. E tchau. 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 Tchau.